Acesse a sua área restrita no site oficial do Cavalo Crioulo, digitando seu login e a sua senha. Já logado, vá até o ícone Reserva de Domínio. Aqui irá constar a listagem completa de todos os animais que foram transferidos com a restrição. Para liberar esse animal, clique na caixa de seleção ao lado do nome do animal correspondente. Com o animal selecionado, clique em Finalizar. Irá constar automaticamente, abaixo da informação de reserva, a descrição cancelada. Ou seja, nós recebemos a sua solicitação e ela está sendo processada no sistema. Em torno de 24 horas, o cadastro do animal será atualizado no site e um novo documento será emitido, sem a restrição. A partir desse momento, esse animal está disponível para transferência comercial novamente.